Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais um episódio aqui da nossa série Speedrun, crescendo o rating, chegando em 1.100 logo mais, em Bloop Master. Vamos jogar uma abertura diferente? A ideia dessa abertura é tentar trazer os princípios de abertura nas partidas de xadrez e não apenas decorar lances ou nada disso, né? Então a gente está indo em direção ao centro, o adversário já veio full ataque, né? Veio espumando aí, a gente já está buscando também formas de atuar aqui no centro, né? O cavalo C6 é um lance interessante aqui, atacando o peão central já duas vezes, ele avançou, atacou o nosso cavalo, muita calma nessa hora, né? Para não perder o cavalo, por exemplo, aqui ele vai rasgar um F4, eu acho que é uma ideia interessante começar a fazer ele gastar vários lances, né? Mas aqui, enfim, a gente já tem uma diagonal bacana, perceba que não está ruim, né? Mas pode ficar ruim. Se eu fizer um lance errado aqui, isso aqui é legal de comentar, tá? Pode ser que dê muito ruim isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Calcular um pouquinho, será que esse cavalo não fica bom aqui no centro? Será que eu não posso jogar um E5 hora que eu quiser ou até mesmo um C5 para dar um reforço para esse cavalo? É interessante notar que nenhum peão pode tirar mais esse cavalo daqui, tá? Então, e a gente pode tentar trazer mais um peão para dar reforço. Eu acho que é um bom lance, não costuma ser, né? Já colocar o cavalo assim, avançado no começo da partida. Mas aqui está de bom tamanho, porque já não tem mais nenhum peão que pode atacar o nosso cavalo. E aqui, como a gente falou, a gente consegue defender o nosso cavalo. Se tomar uma passão, o cavalo volta, né? Então, por isso tudo dá para jogar isso. E agora já tem temas táticos maravilhosos aqui. Já existe um cavalo cheque aqui, seguido de bispo toma, recupera a peça e ganha qualidade. No entanto, a gente vai ter que cobrir aqui de cavalo para defender a nossa torre. Aqui entra um pouco de cálculo. Gosto muito do lance cavalo F3. Por quê? Esse lance vem com cheque. E a gente tem que calcular aqui agora, para ver se isso é bom mesmo. Será que ele pode tomar de dama e estar ameaçando alguma coisa forte? Não. De dama, na verdade, é ruim, porque eu tomo cavalo e tomo a torre limpa. Tá. Será que ele vai tomar do quê? Vai tomar de cavalo, porque ele desenvolve uma peça. Um bom lance. Eu estou repetindo as mesmas peças e ele está com um desenvolvimento melhor. Por isso que eu não sei se, de fato, isso ganha. Mas é o que eu tenho que jogar, tá? Porque o meu cavalo aqui... Enfim, eu posso deixar o cavalo aqui também e jogar um B6, por exemplo. Perfeitamente jogável, tá? E seguir jogando com o cavalo aqui e rock. Mas a gente está vendo se a gente consegue ganhar alguma coisa aqui, né? Então, o cavalo aqui, será que vale a pena? Aí eu vou recuperar a peça aqui, tá bom. Ele vai voltar alguma peça para defender. Isso é que é legal. Se ele voltar o bispo, tirou um ataque daqui, ó. Mas se ele mexer o rei, a gente toma. Ele vai tomar, atacou nossa torre, o cavalo protege. E ele toma mais um peão, por exemplo, né? É possível jogar dessa maneira. E ele vai ter, portanto, um peão e uma peça, né? Para eu ganhar aqui uma torre. Vale a pena? Eu acho que vale o risco. Eu acho que vale o risco, tá bom? Acho que vale o risco. Outra ideia é jogar o lance cavalo F5. Essa também é uma ideia interessante. No entanto, aqui ele pode defender simplesmente com... Não é uma sequência forçante. Ele pode defender o cavalo, tá bom? Vamos lá? Vamos arriscar aqui? Vamos assumir riscos? Vamos para linhas aqui interessantes? Aqui a gente vai tomar a torre. Ele já calculou tudo aqui, hein? Ele calculou tudo aqui. O que é isso? Vamos embora. E agora a gente pode jogar com o peão Thomas, seguido de dama B6, né? Eu acho que é uma boa, porque se ele tomar aqui, ele começa a ficar com o centro muito forte. Ele devia ter tomado aqui, tá? Por quê? Porque aí ele começa... Entendeu, Orão? Aqui ele tinha contra-jogo. Depois a gente vai analisar com o Engine. Não ia ser fácil. Provavelmente ele ia tomar aqui, eu não ia poder tomar, né? Enfim, por isso que eu estou achando que aqui eu tenho que tomar e jogar um... Ou jogar B6 aqui direto. B6 eu gosto, hein? B6 eu gosto. B6 avança. Troca. Joga a dama D6. Vamos lá. Ah, ele tem bispo H6 aqui também, né? Que incomoda um tantinho. Talvez eu tenha que rocar aqui, mas... É, o meu perigo aqui são esses ataques nas casas escuras, né? Eu vou jogar o B6 mesmo. Não vou rocar ainda. Esse ataque nas casas escuras é bem periculoso, né? O jogador joga rápido. Ele está querendo... Eu acho que ele se assustou com o meu ganho de qualidade e está querendo ganhar na seta. Eu acho que aqui ele não deveria fazer isso. Se ele tem tempo a mais, ele deveria usar o tempo dele e encontrar os melhores lances possíveis numa posição como essa. Vamos lá. Eu vou rocar. Bispo H6 talvez fosse um pouco melhor, né? Mas tudo bem. Aqui eu posso jogar Rei G7 e H6 agora, né? Então vai. Ele vai jogar H4, H5? É, eu acho que eu seguro a bronca aqui. Vamos lá. Ameaçou ganhar uma qualidade aqui, recuperar a qualidade, né? Aqui a gente pode até devolver material, viu, pessoal? Pode até devolver. E ficar com um peão a mais, hein? O que vocês acham? Eu gosto muito desse approach. Porque tem uma coisa no xadrez que é... Se você ficar segurando demais o material a mais que você tem, pode dar ruim a qualquer momento. Talvez eu possa jogar um Rei G8 aqui, mas vocês percebem que aí ele começa a atacar. Então eu vou tomar o peão. Vou deixar ele recuperar a qualidade de propósito. Viram que interessante? Aqui a gente vai ganhar um controle das casas escuras. Tem um peão a mais, uma maioria de 2 contra 1. Pode virar um peão passado. A gente tá jogando aqui agora de maneira mais estratégica. Eu também posso tomar de Rei, mas com a ideia de jogar a Dama C7 e tal, né? Mas eu acho que a Dama vai ter uma boa diagonal aqui. 4 minutos e meio, temos um peão a mais no final dessa história toda. Não valeu a pena? Pô, se você termina com um peão a mais, valeu a pena, né? Aqui a gente defendeu. Aqui tá protegido. Ele atacou. Pra enfraquecer aqui, né? Acho que aqui a gente tem que tomar. Se ele tomar aqui, beleza. A gente tem um peão lá avançado. E agora a gente tem várias maneiras, né? De continuar. Acho que cavalo D7 é possível com a ideia de cavalo C5, né? É, eu gosto muito desse lance. Abre essa diagonal, prepara o cavalo pra jogar. Ele joga rápido, né? Vamos lá. Acho que cavalo C5 é um bom lance. Coloca uma pressão aqui, né? E acho que a gente vai jogar. Vai acabar jogando com a dama aqui em D, talvez, viu? Muito bem. Vamos melhorar a posição do bispo, já com uma ameaça. Cara, pra velocidade que o Bloop Master joga, ele joga muito bem. Muito, muito bem. Tá de parabéns aqui o Bloop Master. Aqui a gente vai atacar o defensor do peão. Controlando um pouquinho mais as casas escuras também. E torre C8 também é uma boa jogada. Podia ter sido jogada torre C8 também. Se você encontrou esse lance, seria um ótimo lance. Esse lance, tudo bem. Não é ruim. Ele vai ficar cravado, né? Eu vou tomar aqui e vou jogar esse, acho. Vamos ver. Ele vai jogar F4? Suspeito, hein? Torre C8. Meio duvidoso isso aqui que ele tá fazendo. Eu posso até tomar aqui agora, na verdade. Porque se ele tomar de dama, eu tomo aqui. E se ele tomar de cavalo, perde a dama, né? Depois desse. Ah, por isso ele tomou de dama. Beleza, mas aqui a gente vai trocar, jogar F6, eliminar o defensor daqui. Esses peões vão cair, né? Então vai. Aqui a gente troca. Ele continua querendo jogar rápido. Eu não tô vendo vantagem nisso. Tá, ele quer jogar aqui, né? Quer atacar esse peão. Então, por exemplo, F6 vem pra cá. Bispo toma, tô atacando a torre. Se ele tomar aqui, eu venho pra cá. A torre vai ter que defender. E aí eu jogo esse, né? Ah, daí ele avança aqui. Certo. Ok. Vou tomar algum cuidado aqui. Com essa ideia do F6 por conta do peão caindo. Mas eu posso jogar F6 seguido de... Errei aqui não. Esse peão vai ficar fraco, né? Tá. F6 é ruim. Vou jogar um rei F8, então. Mas aí tem que ter cuidado com os duplos de cavalo. Entendi. Ok. Como prosseguir? A4, A3, dispara até amanhã. Ou então bispo B7? Não. Bispo B7 acho ruim. Torre C8, talvez, né? Torre C8 eu posso levar um duplo. E6, D6. Torre D8, então, né? Torre D8, cavalo C6, torre D7. Seguido de rei F8. Tá bom. O rapaz é bom de cálculo. Ele calcula rápido, né? Ele já calcula dois, três lances. Aprendam com ele, tá? É isso mesmo que eu tenho que fazer. Calcular sempre dois, três lances ali. Aí ele foi pra um contra-jogo bem interessante. De torre ou de bispo? De bispo eu tô atacando o cavalo, né? De torre eu tô potencialmente protegendo. Essa casa tá bem segura de qualquer maneira. Ah, de torre eu levo tático. Tem que ser de bispo. E aqui a gente tem um minuto e meio. Pô, ele se defendeu legal. Temos um pião a mais aqui. Ele se defendeu bem legalzinho. Um minuto pra jogar esse final. E5 era bom também. Rei G7, né? Tenho que jogar. O cavalo dele tá preso, né? Tem torre A7 também. O que ele tem ali. Quer ir pras trocas? Vamos trocar tudo e jogar um final com pião a mais? Vamos lá. Então pronto. Vamos jogar esse final aqui. Tá de bom tamanho. Vamos levar aqui o rei. Um minuto. Um minuto. Legal. Caiu mais um pião. Ele tem que jogar devagar. Eu que tenho que jogar rápido. Ele tá fazendo errado aqui. Ele tá fazendo completamente errado. Quem tem que jogar rápido sou eu, não ele. Agora ele vai aos piões e o rei. O rei dele tá cortado. O rei dele continua cortado. Pressão no pião. A gente vai jogar da seguinte maneira agora. Vamos capturar aquele pião. E rei dois piões vai ganhar, né? Certo. Vinte e oito segundos. Acho que dá pra ganhar. O que ele vai abandonar? Não, ele vai jogar. Acho que ele vai tentar dar seta. Vai tentar afogar, né? Vinte e oito segundos. Aqui tá bom. Não priemos cânico. Muito bem, meus amigos. Conseguimos aqui. Sobrando treze segundos no relógio, mas conseguimos. Claro que nesse final eu joguei um pouquinho mais devagar. Pra escolher o mate mais rápido. Dava pra ter jogado mais rápido. Mas foi difícil. Agora, eu quero dizer. O jogador gastou muito pouco tempo, hein, pessoal? Muito pouco tempo ele tinha que ter pensado mais. Mas eu vou falar. O cara joga bem. O Bloop Master é um jogador forte. Se ele melhorar a questão do uso do relógio, pra quando ele perceber que o adversário não tá numa posição boa, ou que ele precise achar os melhores lances, né? Ele tá numa desvantagem material, alguma coisa assim. Ele precisaria encontrar... Gastar mais tempo. Vamos ver o relatório? Que eu acho até que quando eu ganhei aquela qualidade lá, eu não tava melhor, não. Vamos ver aqui. Vamos puxar o relatório aqui, ó. É, galera. Não é fácil, não. O xadrez, né? A gente vai pegando... Tem que ir pegando essas manhas, né? Essas experiências de uso de tempo, né? E tudo isso. Não é só lance, né? Acho que ele exagerou na velocidade. Mas ele joga bem. Ele pensa rápido. Ele tem essa característica. Olha aí. Ele ficou até um pouquinho melhor na parte. Pouca coisa ali, né? Um pouquinho a coisa. Aqui eu cometi alguns erros. Deixei quase a vantagem escapar, né? E tudo mais. Foi uma bela luta. Foi uma partida bem lutada. E vamos tirar aqui os aprendizados. Essa aqui vai ter bastante coisa pra falar. Então, vamos lá, né? Aqui a gente foi pra essa abertura aqui. Chamada moderna, né? Defesa moderna, se eu não me engano. Enfim. Aqui a gente controlou D6. É importante quando você jogar esse, jogar esse aqui. Dá pra controlar um pouquinho mais a casa de E5. Até aqui, lances teóricos dos dois lados. Eu não sabia mais que era teórico. O cavalo D4 é teórico. Tô feliz de ter jogado. Vocês veem como às vezes... Quando a gente faz lance que é lógico, né? Muitas vezes é o lance teórico. Aqui ele jogou com bispo E3. E agora C5, acho que é forçado. Ou E5, né? Eu não acredito que nós estamos na teoria até aqui. Inacreditável. E aqui... Eu achei que isso daqui nunca tinha acontecido. Posição teórica. E aqui ele jogou esse lance melhor do que cavalo F3. Que foi o lance que eu joguei. Que é muito bom também, ó. Mas tem um ainda mais fino. Que é cavalo C6. Que ao mesmo tempo que ataca o cavalo, também ataca o peão de B4. Mais forte. E se ele joga o quê? C por B4? Como assim? C por B4? Ah, não. Torre C... Ah, tá. Eu vou jogar. Ele joga torre C1 e eu jogo C por B4. Interessante isso, hein? Cavalo B5, A6. Tem uma complicação tática aqui bem interessante. Aqui seguimos com o cavalo F3. Notem aquilo que eu falei, ó. Exatamente a leitura que eu falei pra vocês. Que eu capturando aqui, não tenho... Não sei se isso é um erro, na verdade. Porque a avaliação continua aí em zero, né? Na verdade, não podemos dizer que é um erro. Mas as pretas não têm vantagem, tá? Pela falta de desenvolvimento que as pretas têm e pela possibilidade de capturar o peão agora aqui, né? Então, quando eu jogo o cavalo F6, ele tem que tomar o peão com aquela ideia de que eu não posso capturar, senão ele avança de novo. Ó, teria que fazer o rock, ó, segundo os computadores, tá? Então, assim, a única maneira dele igualar. Ele jogou bispo D3, não vou dizer que é um erro, né? O computador tá exagerando, porque saiu de uma pontuação de 0, 01, alguma coisa, 0, 02. É, ele tá melhorando um pouquinho aqui pra 0,04. É, 0,2, 0,3, na média aqui da avaliação da Engine, cai pra uma coisa pra menos 0,3. Chamar de erro? Talvez, né? Talvez. Não, ele tinha que ter tomado, isso é fato. Mas, assim, esse lance não tá perdido, né? Continua tendo luta. Aí, aqui eu tenho que jogar ou peão toma, que era o lance que eu falei que eu ia jogar. É, dama B6 também era uma possibilidade, dama C7. Eu faço o lance B6 aqui, ele não gosta, o computador. Ele chama de erro aqui também. Tem E5, peão toma, cavalo toma. Tem B por C5, B por C5, E5. Tá vendo? Ele tem um contra-jogo interessante. Ele acabou não aproveitando, ó, H3, perdeu a chance, né? E aqui, eu fiz o rock. Ele veio com o bispo G5 mais uma vez. Aqui era o momento dele pensar, ele tem que achar o lance fino. Eu acho que até bispo H6 era um pouco melhor, né? Do que o bispo G5. Vamos fazer aqui? Bispo H6, ó. 0,3 mais ou menos, né? Pras pretas. Esse daqui deixa com 0,6. Até bispo H6 era melhor, né? Mas aqui ele tinha que continuar indo pra cima, né? Agora ele veio com o bispo G5. E aqui a gente foi pra essa ideia do rei G7. O computador não gosta muito desse lance. Continua em equilíbrio, né? Você vê que nós dois não estamos fazendo os melhores lances. Mas ninguém fica ganho ou perdido, né? É sempre assim, uma pequena vantagem pra ele, uma pequena vantagem pra mim. Estamos na luta, né? E agora, ele seguiu com esse lance de uma C1. E aqui o melhor lance, de fato, é devolver material. Pessoal, olha que instrutivo. O melhor lance da posição é tomar o peão, tá bom? Então, eu acho que essa partida vale por isso. Eu acho que o que ela mostra é que eu ganhei qualidade e não fiquei melhor na partida por conta da posição das peças. E que devolver qualidade era a melhor decisão. Olha que legal, né? E pra ele, ele não deveria jogar bispo H6 aqui e continuar. Então, é interessante porque agora acabou a pressão nas casas escuras. Fez tudo o que eu queria. Isso aqui é um pouco avançado, mas é legal de eu mostrar. Pra vocês terem essa referência, tá bom? De que nem sempre ganhar qualidade é bom. Ele acabou perdendo o ataque agora nas casas escuras. E aqui segue o jogo onde eu tenho um peão a mais, né? É uma vantagem vencedora? Não sei, mas tá muito mais fácil de jogar agora do que antes. Tendo que defender o ataque na casa escura e tudo mais, entendeu? Então, vamos ver como segue. Aqui, peão toma, dama toma, cavalo veio pra D7. Aí, daqui pra frente, eu fiz besteirinha, né? Porque em algum momento eu deixei ele igualar. Vamos ver onde é que foi. Aqui, dama G7. Ele avançou, tomei. Até aqui tá bom, né? Aqui, troca. Puxa, onde é que eu deixei escapar essa vantagem? Era F6 mesmo aqui, né? Foi aqui que eu pensei demais e fiz besteira. Aqui era F6 mesmo. Vamos ver essa linha aqui. Esse cavalo C6. Bispo por C4 sem dó. Deixa tomar em E7 porque o cavalo tá preso. Não, não tá preso. Ele vai escapar pra casa de D4 ainda, né? F7, cavalo C6. Ah, a torre tava atacada. Ok. Ah, tinha isso, né? Não, então aqui era o seguinte. Calma aí que ainda tem jogo, né? Torre 1 protege o cavalo. Ah, e aí eu tenho o passador. Olha que bela lição, né? Acho que era isso. É desviar, deixar as peças dele amarradas e empurrar o passador. Esse era o plano vencedor nessa posição. Você vê como a gente tem, às vezes, a intuição do lance, né? Eu fiquei encafifado de jogar esse lance F6. Depois eu fiquei vendo fantasma. Então, cuidado pra você não ver fantasmas nas suas partidas de xadrez, como eu vi aqui, né? F6 era um lance tão bom. Porque elimina o defensor de C4. Você vai capturar. Esse pião fica capenga. Mas eu fiquei vendo algum fantasma aqui. Na verdade, eu vi pião avança, não foi? E a torre chegando. Estou tentando lembrar o que eu enxerguei aqui, né? Eu falei, pião vem pra cá, ele vai tomar. Ah, foi isso que eu fiquei com medo. Do pião avança. Mas eu ignorei que eu estava atacando a torre, né? Ou eu vi... Ah, não. Eu vi torre. Eu vi torre e falei, torre é 8, ele está cravado. Aí, D6. Foi essa linha que eu enxerguei. E essa linha, ainda assim, é boa pras pretas. Mas o melhor não era jogar a torre, e sim A4. Foi isso que eu não vi. Agora eu lembrei bem. Acho que vocês lembram disso também, né? Eu falei, é, ele vai ficar cravado. Mas depois ele tinha D6. Então a ideia era jogar com A4. Tá. Muito bem, meus amigos. Aí aqui, então, ele realmente... Aí aqui eu não jogo esse lance. E agora dá a chance dele igualar. Olha que loucura, cara. Ele foi ficando aqui. Ele foi pro contra-jogo. Jogou rápido, hein? Torre B1, ó. Ele joga bem o Bloop Master. Ele joga bem. Joga muito bem. E aqui ele veio pro contra-jogo, cara. Tomou lá em A5, né? E aí a gente foi aqui jogando e tal. Aqui ele errou, porque eu tenho o cavalo F4. Mas aqui já eu simplifiquei pra um final, né? Aqui eu já não vi mais nada. O que que tinha aqui? Cavalo F4 ganhava. Por quê? Ah, ataca lá em G2. E ameaça... Cavalo F4. Se ele defender aqui com F3, o que que tá vindo? Bispo por C6, seguido de torre D2. Ah, tá. Ah, é. É, ganha. É bem vantajoso, na verdade. É bem vantajoso, né? Ainda ameaça esse. Bispo D3, cavalo E3. Vai pra um final com dois pinhões a mais. É bem vantajoso. Bem confortável, né? Então aqui dava pra jogar melhor esse final aqui. Eu no desespero troquei peça pra jogar um final com pouco tempo no relógio, né? E aqui, por incrível que pareça, as brancas ainda podem lutar por um empate, né? É difícil na prática, mas daria. Bem jogadinho, né? Bem jogadinho daria. Aqui a gente foi melhorando a posição do rei, trazendo os peões. É, aqui quando ele pendurou esse peão, aí eu acho que acabou, né? Aqui a única coisa que ele não podia fazer era perder mais um peão. Aí depois ele acaba levando o núcleo de cavalo, perde o bispo e tal, mas ali já tava perdido, né? Aqui eu acho que aqui já tá ganho, né? É, aqui acabou. Aqui tem várias maneiras de ganhar, essa é apenas uma delas. Mas aqui já não dava mais, né? Ele tentou me dar seta de todas as maneiras, mas acabou não dando certo. Cara, pegamos um adversário perigoso, Bloop Master. Esse cara é perigosíssimo, ele não devia jogar partidas de 10, eu acho que ele devia jogar as partidas de 3, de 1. Ele tem futuro nessa modalidade. Se ele quiser jogar as de 10, ele tem que usar melhor o relógio, porque ele poderia sim ter tido uma batalha mais resistente, ter colocado grande dificuldade. E quem sabe, até na pressão do tempo, eu poderia fazer lances ruins e ele até ganhar, né? Então é isso, meus amigos. A gente segue avançando na nossa série de Speedrun. Speedrun, esse foi mais um episódio, chegando em mim, sei daqui a pouco, hein? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!